Seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou demonstrar como que você faz para criar uma conta no software Loom e poder, assim, gravar seus vídeos, seja da sua webcam, seja da sua tela, capturando a sua tela. Então, olha só. Bem, quando você entrar nesse endereço aqui, loom.com, L-O-O-M.com, você cai na tela principal do Loom, e aí você pode começar usando a conta gratuita, certo? Como que você faz isso? Você pode fazer clicando nesse botão azul, Get Loom For Free, ou aqui em cima, Get Loom For Free. Então, vamos lá. Quando você clica em Get Loom For Free, a primeira coisa que ele vai perguntar para você é como que você quer criar essa conta. Se você já tem um e-mail específico, ou se você quer fazer a criação da sua conta usando o Google, ou usando o Slack. Vamos supor que você já tem um Gmail, certo? Você tem lá o e-mail do Google. Ah, Rosinaldo, eu não tenho um e-mail do Google. Como é que eu faço, então? Você pode usar um outro e-mail, sem problema. Mas, é bem mais simples, para você não ter que ficar lembrando de senha aqui do Loom, é criar com a conta do próprio Google. Então, vamos lá. Digamos que você não tenha uma conta do Google. Então, eu vou abrir aqui outra aba. Você vai lá em gmail.com e você clica, ao invés de entrar com o seu e-mail, você clica em criar conta. Eu vou criar uma conta de teste aqui, para você ver como é que funciona. Então, você clica em criar conta. Para mim ou para gerenciar meu negócio? Bem, para mim, por exemplo. Aí, ele vai perguntar nome, sobrenome e você inventa um nome de usuário para a sua conta, que vai ser a sua conta do Gmail, arroba gmail.com. E coloca uma senha aqui embaixo e confirma. Digita de novo a mesma senha e clica em próximo. E aí, ele vai querer que você confirme. Ele vai mandar um e-mail, uma mensagem aí para você. Uma mensagem de texto, não um e-mail. Uma mensagem de texto para o seu telefone. Então, você coloca aí o seu telefone. Eu vou passar aqui rapidamente, pulando essa parte. Se por acaso, se por acaso, a mensagem chegar e não for possível você abrir essa mensagem de texto, você pode clicar nesse botão aqui, ligar em vez disso. Vai acontecer o quê? Vai chegar uma ligação do seu telefone na hora, só que essa ligação é uma gravação, um robozinho que vai falar o seu código, é. Aí, ele vai cantar lá os números, você digita aqui e clica em verificar. Dá no mesmo, certo? Ou mensagem de texto ou ouvindo aí o que a pessoa lá, o robozinho mandou para você. E clica em próximo. E aí, ele está falando aqui, faça muito mais com o seu número. Se quiser, pode adicionar o seu número de telefone na sua conta para usar em todos os serviços do Google, para receber videochamadas, para tornar o serviço do Google mais relevante, papapá. Você pode clicar em sim, certo? Ou pular essa parte. Legal? Aí fica o seu critério. Vou pular no caso aqui do teste. E aí, os termos de privacidade, você pode ler com calma ou clicar aqui embaixo para avançar, papapá, e depois que você leu tudo, você clica em concorda. Então, ele está carregando aqui a sua conta nova do Gmail, que ele acabou de criar. Demora alguns segundos, certo? Mais uns 5, 10 segundos ou mais. Beleza. Então, está criada aqui a teste Loon. Aqui, ó. E-mail pelo Google, é muito simples, é perto, é seguro, tarará. Aí, você pode dar next aqui. Escolha uma visão, a visão padrão, a visão mais confortável, visão compacta. Aí, vai do seu gosto. Legal? Aqui, tanto faz. E ok. Pronto. Então, a conta está criada, certo? Então, eu criei a conta aqui no canto superior direito, ó. Aparece, está vendo? Teste Loon. Teste Loon, dbl, arroba, gmail, ponto com. Bacana. Então, agora, você já tem. Se você já tinha, então, você nem assiste essa parte aí que a gente já mostrou. Aqui, ó. Sign up for Loon. Então, eu vou clicar em sign up with Google. Quando eu clico, ele vai perguntar qual conta do Google que eu quero usar para conectar. Qual o Gmail que eu quero usar para conectar. Então, ele mostra aqui o Rosinaldo e mostra o teste Loon, dbl. Então, eu clico aqui em teste Loon, dbl, arroba, gmail, ponto com. E aí, aqui, bem-vindo ao Loon, sua privacidade é importante para nós e tal. E aí, você fala, eu concordo. Clica lá embaixo, é I agree. E aí, a primeira tela que o Loon mostra para você, está vendo? Ele já mostra aqui o seu nome, ó. Bem-vindo teste. Que é o primeiro nome, né? Que da minha conta é teste Loon. Então, se fosse bem-vindo fulano, né? É o primeiro nome que ele pega. E ele quer saber, para que você vai usar o Loon? É para trabalho? É para uso pessoal? É para educação? Então, se você for professor ou aluno, ó. Clica aqui em educação. Se você vai usar na sua empresa, clica aqui em relacionado ao trabalho. Então, eu vou dizer que é relacionado à educação, por exemplo. E peço para continuar. Aí, ele fala o seguinte. Você pode instalar a extensão do Google Chrome, como eu falei antes. Ou fazer o download do aplicativo no seu computador. Você pode usar essa opção. E aí, você instala depois. Ou clica aqui para instalar a extensão do próprio Chrome. Qual é a vantagem dessa extensão do Chrome? É que ela vai ficar bem aqui, ó. Nessa barra de ferramentas. E aí, qualquer hora que você quiser gravar alguma coisa, é só clicar no botãozinho do Loon. Então, eu vou fazer isso. Eu vou clicar em instalar a extensão. Aí, então, ele mostra para mim a loja do web do Chrome, do navegador Chrome. E ele está carregando essa extensão. Está aqui. O nome da extensão é Loon Video Recorder, gravador de vídeo. Grava tela, webcam, microfone. E aí, eu vou clicar aqui. Você tem que clicar em usar no Chrome. Então, você clica em usar no Chrome. É porque você está querendo instalar essa extensão aqui na sua barra de ferramentas. Aí, ele quer a confirmação. O Google quer a confirmação. É para adicionar essa extensão chamada Loon. Ela vai fazer tudo isso aqui. Capturar o conteúdo da tela, papapá, quando você quiser, claro. Aí, você fala, não, eu quero. Aí, você clica em adicionar a extensão. Observa aqui que vai aparecer um novo ícone aqui na barra de ferramentas. Pronto, ó. Ele já acabou de mostrar aqui, ó. Tá vendo esse botão? A extensão Loon foi adicionada ao Chrome. Certo? Aí, você clica nesse X ou clica aqui fora para fechar essa mensagem. E aí, eu posso até fechar essa aba já, tá? Pode fechar. Pode fechar também aqui a aba do Gmail. Certo? Ó, já chegou uma mensagem do Loon para a gente. Ó, bem-vindo ao Loon. Depois, você pode até ler isso aí. Vamos fechar. Quer sair do site? Que seja do Gmail aqui. Sim, isso aí. Bom. Legal. Então, aqui é a tela do Loon. E aqui a gente já tem, ó, o botão da extensão. Então, digamos que você... Vou abrir uma outra aba aqui. Digamos que você quer gravar o conteúdo de um site. Sei lá. Então, aqui é o site da Dream Builder Lab. Que tá aqui, carregado. Aqui nessa aba. Certo? E aí, digamos o seguinte. Que você queira capturar o que tá nessa aba aqui. Você pode capturar a aba. Quando eu falo capturar, pessoal, é gravar o vídeo, certo? Que tem essa imagem aqui toda. Gravar o que tá na tela do computador. Você pode gravar só essa aba. Você pode gravar a outra aba que tava aqui. Vou até ir pro Loon. Você pode baixar depois esse aplicativo se quiser. No caso aqui, ó. Eu escolho depois. E aí, ele vai pra tela principal dos My Vídeos. Tá vendo aqui, do Loon? My Vídeos. E aí, ele carrega os vídeos já gravados do Loon. E aí, antes disso, ele quer mostrar... Fazer uma pergunta pra você. Você quer ser notificado instantaneamente quando alguém assistir, né? Ou responder pra um vídeo seu? Aí você, tá, beleza, eu quero. Enable. E quando alguém também assistir o seu vídeo. Quando alguém responder, eu assistir. Legal? Olha só como é que é a tela do Loon. Isso aqui é a tela dele. Depois que você loga nele, isso aqui é pra você criar pastas. Você pode clicar em New Folder aqui pra criar uma pasta. New Vídeo pra você começar a gravação. O New Folder é pra criar a pasta que só você enxerga, certo? E se você clicar em New Public Folder, é pra criar uma pasta pública. Cuidado. Aqui todo mundo enxerga os vídeos que estão publicados aqui. Então, clica em New Folder. Legal? Depois, pra você organizar, tipo, vídeos de alguma coisa, da sua escola, vídeos do trabalho, e assim por diante. Bacana. Mas, digamos que você queira gravar essa tela, ou essa tela aqui, apenas. Ou, você quer gravar tudo que tá na janela, tudo que tá na tela inteira, né? Tem como? Tem. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu vou clicar nesse botão do Loon, que é a extensão. Pã. Quando eu clico, ele vai carregar e vai perguntar, pela primeira vez aqui pra você, ó. Você tem que dar acesso pro Loon ao seu microfone e à sua câmera, no seu computador. Se for um notebook, tem um webcam, você vai dar acesso pro Loon poder gravar o conteúdo dela. Que é você que tá na frente do computador. Então, você fala, não, beleza. Eu vou clicar aqui. One Click Access. Então, você tá dando acesso ao webcam. Pronto, ó. Jóia. Tá tudo pronto pra começar a gravar usando o Loon. Legal. Aí, ele fala, ó. Começando a gravar o seu vídeo. Se você não gosta da câmera, tente gravar apenas a tela. Ó. Tá gravando a minha câmera aqui, ó. Que eu dando tchau pra vocês aí. Legal. Mas, o que que eu faço? Ah, eu não quero gravar a tela. Então, ó. Ao invés de escolher essa opção, Screen My Scan, eu clico aqui, ó. Screen Only. Aí, ele grava apenas o que tá na tela. Tá vendo que sumiu aqui, né? Né? Essa, a imagem da minha câmera sumiu. Essa parte aqui no canto inferior esquerdo, eu posso também, é... Fechar. Mas, não é nesse X vermelho, não. É aqui, ó. Tá vendo? Tem esse X aqui. Eu clico. Aí, some a minha tela também da webcam. Legal. E, se eu clico aqui, ó. Nesses três pontinhos. Três reticências. Ele vai esconder esse menu inteiro aqui, ó. Se eu clicar, ó. Pum. Sumiu. Se eu quiser abrir, clico nas reticências de novo e aparece o menu. Aqui, é pra ver as configurações da câmera. Ó. Quando você, né? Tá vendo esse símbolo de câmera aqui? Pois é. Sempre é isso. E, se você quiser cancelar, ó. Parece, demora, né? Mas, parece, ó. Qual é a webcam que você quer usar? Você clica e escolhe. Você pode usar da própria, do próprio notebook. Ou, como eu tô usando aqui uma outra webcam, que é a Logitech, ele mostra pra mim também. Certo? Atualmente, tá noni. Noni é nenhuma. Por quê? Porque eu escolhi gravar apenas a tela. Percebe? Se eu voltar pra Screen Can, ele vai gravar a tela e a imagem da sua câmera que tá te filmando. Certo? E, se você quiser só a câmera, é essa opção aqui, ó. Can only. Mas, isso, quando eu for começar a gravar. Agora, eu vou deixar, por exemplo, aqui, ó. Screen only. Se você escolher Screen Only ou Screen My Scan, essa opção aqui do lado, ó. Aí, você percebe que você pode escolher o que você quer gravar. Se é a tela inteira, full desktop, ou se você vai gravar alguma aba do seu navegador. Certo? E, tá vendo que tá ligado isso aqui? Esse botão verde. É porque ele tá gravando o que eu tô falando. Tá vendo a onda sonora aqui? É o áudio do seu microfone. Então, se você desliga, não tem mais áudio sendo gravado. Certo? E tem também as opções avançadas. E, lembrando que tem aqui, isso aqui, que você pode ver os tutoriais do próprio Loom. Só que só em inglês. Quando você clica aqui em Learn More, ele mostra a tela, ó. Tá vendo? Com alguns detalhes que eles vão te ensinar. Como é que faz pra gravar um vídeo. Como é que faz pra... Cadê? Gravar o vídeo. Pra poder cortar o vídeo. Pra poder compartilhar um vídeo. Pra poder criar uma pasta. Certo? Tem várias opções aqui. Então, ele quer primeiro que você grave um vídeo. Pra depois ele te mostrar como é que você vai cortar o vídeo. Pra depois ele mostrar como é que você compartilha. Pra depois ele mostrar como é que você cria uma pasta. Você pode clicar aqui em Collapse. Pra fechar essa telinha. E ficar pequenininha aqui de novo. Legal. Então, ele quer que você grave o seu vídeo. Só aí que ele vai avançar pro próximo tutorial. Legal? Eu não vou escolher Screen Cam. Que seria a tela mais a câmera. Vou clicar em apenas a tela. E aí, eu posso escolher pra gravar Full Desktop. Que ele vai pegar a tela toda. Do cantinho aqui superior esquerdo. Até o canto inferior direito. Não interessa em qual aba você esteja. E qual programa você esteja. Certo? Ele vai gravar tudo. Agora, você pode também escolher uma aba. Clicar aqui em Current Tab. E aí, ele vai gravar só o que tá nessa aba. De repente, não é o que você quer. De repente, você quer vir aqui pra Dream Builder Lab. Certo? E aqui na Dream Builder Lab. Você quer gravar apenas essa aba. Então, você tem que tá nela. Aí, você clica no Loon. Pra ele abrir. E aí, aqui. Eu vou gravar apenas a tela. Vou gravar a tela toda? Não. Vou gravar só essa aba. Aqui da Dream Builder Lab. Por exemplo. Poderia ser a tela toda. E aí, vai ter áudio? Vai. Eu posso gravar o áudio também. E aí, eu clico. Ah, sim. Detalhe. Tem Show Advanced Options. Isso aqui é interessante. Digamos que você tá gravando uma aba aqui do seu computador. Que é, sei lá. O YouTube. Ou um vídeo do YouTube. Ou alguém falando. Ou um vídeo qualquer. E tal. Você quer gravar o áudio do seu computador. Aí, você tem que marcar isso aqui, tá? Tem que marcar. Pra incluir o áudio da aba. Se você não marcar isso aqui nas configurações avançadas. Ele não vai gravar o que estiver tocando. Caso tenha alguma coisa tocando na aba. Ele vai gravar só o seu microfone. Mas ele pode gravar as duas coisas, tá? O microfone. E o áudio da aba. Por padrão, isso aqui é desmarcado. Se não me engano. E aí, você tem que marcar. Pum. Legal? Bacana. Então, finalmente, vamos gravar, né? Vou botar aqui pra gravar. Start Recorder. Ele faz essa contagem. 3, 2, 1. Pronto. Então, se eu tivesse clicado. Ele tinha pausado a contagem. Nesse instante. O LUM. Tá vendo que tem aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Tá piscando, ó. Tá vendo? Tá vermelhinho lá. Fica piscando. Bem devagar. É porque ele tá gravando. Tudo que eu tô fazendo. O mouse movimentando. O que eu tô falando. Também tá gravando. Certo? Tudo, tudo, tudo. E aqui. Se eu quiser. Depois de ter explicado. Andado aqui pelo site. E tal. Explicado. Gravado o vídeo que eu queria. Pá, pá, pá. O que que eu faço? Aí, eu tenho que parar a gravação. Aí, pra parar. Você pode. Certo? Clicar nesse verde aqui. Ó. O verde faz. Finish Recording. Que é pra parar. Terminar a gravação. Se você se arrepender. Quer começar de novo. Você clica no X. Pra cancelar a gravação. Ele não vai subir pro Loon. Legal? Lá pro site dele. Outra forma. É você clicar aqui no ícone. Do Loon. E aí, o Loon. Quando você gravar a primeira vez. Né? O seu primeiro vídeo. Você vê que ele já parou a gravação. E aí, ele dá essa mensagem. Ele abre uma outra aba. Certo? E aí, dá essa mensagem pra você. Seu primeiro vídeo do Loon. Parabéns. E tal. Aí, você pode explorar por conta própria. Ou fazer um let's go aqui. Pra ir pro tutorial dele. Seguir passo a passo. Beleza. Então, eu vou dar um let's go. Pum. Aí, ele tá mostrando pra você. Ó. Que você pode, aqui embaixo. Editar o título. Ele deu o título. Que é o próprio nome da aba. Início Dream Builder Lab. Né? E aí, ele fala. Basta você clicar no título. E editar o nome. Então, digamos que eu não queira chamar de início Dream Builder Lab. Eu clico aqui. Dentro. E apago. E põe, sei lá. É. Aula 1. Aula 2. É. Instruções. Né? Para. XXX. Pra alguma coisa que você precisa passar pros seus funcionários. Sei lá. E aí, apaga essa parte aqui inicial também. E, depois dá Enter. Beleza. Eu mudei o nome do vídeo. Que já tá no site do Loom. Olha lá em cima. Loom.com.br E esse endereço aqui é desse vídeo. Certo? Aí, eu quero ver a próxima dica. Next Tip. Você pode enviar o seu vídeo. Só que se você clicar em Copy Link. Ele vai copiar o link do seu vídeo. Aí, você pode mandar via WhatsApp. Mandar via e-mail. Mandar pra onde você quiser. Pelo Telegram. Pra onde você quiser. Pras pessoas. Só que as pessoas vão poder compartilhar aquele link. Tem esse detalhe. E aqui ele avisa. Aqui ele é a privacidade desse. Ele tá escondido. É só seu por enquanto. Mas, é aquilo. Se você quiser. Copia. Vou dar o primeiro exemplo. Primeira opção é essa. Clique em Copy Link. Link foi copiado. Beleza. Próxima dica. Próxima dica é o seguinte. Ele indexa. Por meio de mecanismo de pesquisa. Você controla se vai ser indexado ou não. Então, aqui. Se você clica nesse link aqui. E deixa público. Aí, o Google consegue encontrar o seu vídeo. E as outras pessoas podem encontrar o seu vídeo na pesquisa do Google. Ele fica público. Normalmente, você acha que não vai querer isso. Você vai querer deixar. Não. Eu quero só o culto. Só pra quem tem o link que eu copiei. E que eu enviei. Certo? Beleza. Próxima dica. Você pode também permitir o acesso por e-mail. Mas isso é só pro plano pró. Lembra que as escolas. Quem mexe com educação. Universidade e tal. Tem acesso pra sempre ao plano pró. Sem pagar nada. Então, você pode clicar aqui. Se você for do plano pró. E não do plano gratuito. Se você for uma escola. Uma faculdade. Você primeiro vira pró. Certo? Aí você consegue. Clicar em Invite People. E aí você digita o e-mail aqui. Papapá. Arroba. Papapá. Gmail.com. Ou sei lá qual e-mail da pessoa. E clica em Save. Com isso, está dizendo que esse vídeo aqui. É apenas acessível. Pelo e-mail que você forneceu ali. Então, além de você. Outras pessoas vão poder ver. Quais pessoas? As pessoas que tem o e-mail XPTO. Que você colocou aqui. Colocou primeiro. Salva. Depois outro. Salva. E assim por diante. Certo? E se você for do plano pró. Se você não está no plano pró. Se você tem uma empresa. Que quer usar. A versão gratuita. Até o dia 1º de julho de 2020. Por conta do coronavírus. Você pode usar a versão gratuita. Mas sem convidar as pessoas. Apenas compartilhando o link. Dos seus vídeos. Legal? E também tem aqui o AdPass. Vamos chegar lá. Vou clicar primeiro. Next Tip. E ele avisa. Que você pode também. Colocar uma senha. E só quem tiver a senha. É que vai poder. Ver esse vídeo. Aí você pode clicar aqui. Em Add Password. E aí você inventa aqui uma senha. E confirma ela de novo. Digitando de novo. Ela aqui embaixo. E aí depois você salva. E aí. Significa o que? Que só as pessoas. Que tiverem aquela senha. Que você vai informar para elas. É que vão conseguir entrar. Nesse vídeo. E assistir esse vídeo aqui. Está pronto aqui. Eu posso dar play. Eu posso assistir de forma acelerada. Ele acelera a velocidade do vídeo. Se você achar que eu falo muito devagar. Você pode fazer isso. É só dar play aqui. Bacana né? E quem vai poder dar play? Quem você compartilhou o link. E se você botar a senha. Só quem tiver a senha. E se você tiver no Plano Pro. Só quem tiver cadastrado. E-mail aqui. Próxima dica. Você pode ter as configurações do vídeo. Você pode cortar o vídeo. Várias outras coisas. Certo? Que estão aqui. Em Settings. E está aqui o Trim. É para cortar o vídeo. Próxima dica. Essa parte aqui. De Call to Action. É para botar um botão dentro do vídeo. É apenas uma opção. Que é mais usada para o pessoal de Marketing. E o pessoal estudante. Poderia também. O professor botar. Clica aqui para baixar alguma coisa. Clica aqui para ver o próximo vídeo. E assim por diante. Próxima dica. Como é que você pode subir um thumbnail. Porque está vendo que ele põe. O que é thumbnail? É uma imagem que representa. Que é o início do vídeo. Igual o YouTube tem. Um thumbnail. Que é aquelas imagenzinhas pequenas. Pois é. Você pode subir. Fazer o upload de um thumbnail. Uma imagem que vai ficar no começo do seu vídeo. Você pode também. Não é obrigatório. Só no plano prós. Detalhe. E pronto. É isso. Ele fala que. Você pode também chamar esse Quick Start. Esse passo a passo a qualquer momento. É só ir lá no Help. Né. Que você consegue fazer isso. Então. Feito. Com isso. Né. A gente viu então. Como instalar o Loom. No seu navegador web. E como usar. Muito simples. Você viu que eu gravei um vídeo. E ele já sobe automaticamente. Né. E eu posso gravar outro vídeo. Outro vídeo. Outro vídeo. E sem se preocupar com edição. Porque é algo assim. São aulas. São recados. São instruções. Que você vai passar para os seus funcionários. E vice-versa. Eles podem responder também. Na conta deles. E compartilhar o vídeo. Com os colegas do trabalho. Certo. Então. Essa é a forma. De usar o Loom. Né. Dá para fazer muita coisa. Dá para explorar bastante. E se você já instalou. Faça os testes e tal. E se depois. Você fez os testes. Quer apagar. Como é que apaga esse vídeo aqui. Olha a lixeirinha aqui do lado. Na hora que você clica na lixeira. Ele vai perguntar para você. Eu cliquei. Tá. Aqui demorou um pouco. Você quer fazer o que. Você quer. Como é que você quer remover esse vídeo. Você quer arquivar para ele ficar guardado. Ou apagar mesmo. Então você escolhe. Apagar ele apaga logo de cara. E o archive ele vai para um arquivo. Que depois. Você vai poder eliminar de vez. Certo. Então. No caso aqui. Eu vou só. Eu cliquei fora. Para não. Para cancelar. Não cliquei nem archive. Nem delete. Cliquei fora. Legal. E se você quiser. Você pode fazer o seguinte. Baixar o vídeo. Fazer download. É só clicar nesse botão aqui. Que você faz o download para o seu computador. E esse outro botão aqui. Serve para criar uma cópia do vídeo. Ele cria outro vídeo. No Lume. Muito bacana. Então. Eu vou voltar para a primeira aba. Só para finalizar. Aqui na primeira aba. Onde tem mais vídeos. E vou pedir. Ele está falando que não tem vídeos. Mas tem sim. Porque eu tenho que dar um F5. Um Command R no Mac. Ou um F5 no Windows. Para recarregar. Essa página. Com os meus vídeos. Então. Ele vai mostrar. Que tem um vídeo lá. Gravado já. Está carregando. Está atualizando a página. Então. Está aqui. Ele está terminando de cagar. Pronto. Terminou. Ele mostra o nome do meu vídeo. Ele mostra o thumbnail. Que é aquela imagem pequena. Que representa. Como eu não subi nada. Ele mostra o começo do vídeo. Tem esse linkzinho aqui. Que eu posso clicar. E compartilhar o link. Eu clico aqui. Ele copiou já o link. Eu posso compartilhar. Certo. Você clica nas redes sociais. Você pode mudar o nome. Você pode arquivar. Você pode fazer um download. Você pode criar uma cópia. Fazer duplicar ele. Certo. E se tiver vários vídeos. Você pode marcar essa caixinha aqui. E sair marcando vários. 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 E aqui na direita. Escolher se você vai arquivar. Se vai mover. E etc. Bacana. Porque você pode criar pastas. Então. Deixa eu tirar aqui. Só para finalizar. Vamos criar uma pasta. New folder. E aí. Essa pasta. Eu vou chamar de. Escola. Ou. Digamos que for uma escola. Então. Vai ser aqui. O nome da disciplina. Por exemplo. Poderia ser. Matemática. 1. Sei lá. Física. 2. Sei lá. O nome que você. Tiver da disciplina lá. Aí dá enter. Então ele criou uma pasta. E aí. Você pode pegar. Esse vídeo aqui. E arrastar para dentro da pasta. Pronto. Então. Ele fala que eu não tenho vídeos. Eu não tenho vídeos aqui. Na pasta principal. Mas se eu clicar em. Nome da disciplina. Eu estou na pasta. Nome. Disciplina tal. Para mudar o nome da pasta. Não é aqui. Você tem que voltar. Bem. Aqui ele já mostra que o vídeo está aqui dentro. Mas aí eu volto para mais vídeos. E agora que ele voltou aqui. Está vendo que tem essa. É. Reticência aqui. Você clica nela. E você muda o nome da pasta. Name. Nome do folder. Folder é pasta. Então. Digamos que aqui seja. Matemática. Matemática. Enter. Pronto. Mudei o nome da pasta. A pasta agora é matemática. E aqui vão ter. Todos os vídeos que o professor de matemática gravou. disponíveis para os alunos. Que ele dê acesso. Basta ele dar acesso. Por e-mail. Por exemplo. Para os alunos. Os alunos passam os e-mails para ele. O professor. Meu e-mail é tal. Aí ele fala. Beleza. Já cadastrei. Você tem acesso ao vídeo. X. E ele vai dando acesso para os alunos. Bem legal. Então. Com isso. Use e abuse aí do LUM. Aproveite. Que ele deu essa opção. Até dia 1º de julho. No plano gratuito. Para você gravar. E assistir quantos vídeos quiser. E se você for uma escola. Se você for um professor. Se você for um estudante. Você pode usar a versão PRO. Que é a paga do LUM. Para sempre. De graça. Certo? Então. Qualquer dúvida. Você pega. Comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo. E de compartilhar com outras pessoas. Para que elas possam também aproveitar. Essa oportunidade. Que o LUM fez. Para ajudar as pessoas. Durante esse período. Tão crítico do coronavírus. Grande abraço. Fique com Deus. Fique com saúde. Tchau, tchau.